Amém! Aquecendo o afundado A questão da manutenção Pra você não desistir E parar na caminhada Mas que o Deus é o Deus vivo Ele é a tua proteção E todos têm que saber Pra quem mexer com você Vem que preguntei o que sou Estão tramando vamos contra a tua vida Armando a boca e aquecendo a tua malha Estão querendo que você não desista E que você venha parar na caminhada Estão querendo atingir a tua vida E até disseram que ninguém vai te livrar Deus vai mostrar que Ele é Deus e tu és filho E ninguém prova em ti Se Ele não autoriza Você está escondido Por esconderijo do Maldíssimo Você está amparado Protegido e guardado Com Jesus Cristo em Deus Eu caí na alma ao teu lado Este o ano aliança As monstrelhas atingindo Porque Deus é teu refúgio Abrindo e volta a bênção O mundo pensa que for saber a ciência Pode fazer o que Ele vem entender E por você pregar a verdade escrita Querem matar e a tempestão te deter Pois não suportam este povo só crescendo Entre o reis que Deus aboiou Mas em Jesus nesta igreja está firmada Resida pela palavra Aos tem que cantar com o reino do céu Olha só! Eu sou eu! Eu sou eu! Eu sou eu! Eu sou eu! Ricky me escolha o poe O senhor vai vencer Para que eu estou pra ela Vida pra vocês Olha aqui! É isso! É isso! Isso é pinto, não tem na cuarta, se Deus não autorizar. Ninguém mexe, não se enfoca, ninguém mata, ninguém toca, ninguém freie, Deus te atinge, o leão, Deus te acha boa, não morrada, não afinge, não ser bela, não te atinge, não te queima, não te afoga, não morre, não deslota, Deus é Deus. Deus, 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 Deus.